Então, olha, gente, como é que ficou bonitinho. Nossa, ficou uma gracinha. Dá pra você fazer desenhos muito interessantes, com boleador, mas tem que ter o pincel filete. Se não tiver o pincel filete, eu vi muita gente se virando com palito de dente. Eu nunca precisei me virar com palito de dente, não, sabe, gente? Mas é hora de eu treinar, né? Deixa eu ver se tem palito de dente aqui. Esse vídeo agora eu vou ensinar vocês a fazer borboleta. A borboleta dá mais prática, dá mais fácil. Vou usar o pincel filete. Então, o que vocês vão fazer? Ah, tá, e deixa eu falar pra vocês que a maioria das minhas amigas aqui estão tudo voltando pra caixinha de leite. Primeiro, você não precisa pagar pra fazer cartão. Na caixinha de leite, mesmo que você desenhe sem passar base embaixo, o adesivo sai com maior facilidade. Então, vocês, menina, que estão fazendo adesivo de unha na caixinha de leite, é só fazer uma embalagenzinha bonitinha. É um plásticozinho e uma folhinha de papel fixo atrás, com o seu telefone. E aí você pode botar uma banca na feira, pode pedir pra uma amiga vender na loja. Entendeu? Não ficou bonitinho o desenho? Então, vamos pra borboleta? Borboleta prática? Ó, tá muito calor, tinta aberta seca. Então, meu conselho pra vocês, ó, bolinha grande, bolinha pequena. O meu conselho pra vocês é bolinha grande, bolinha pequena. O meu conselho pra vocês, deixa eu ver como é que faz aqui. É tirar a tinta do potinho e botar em cima da caixinha de leite. Pra usar, ó, bolinha grande, bolinha pequena. Não vai levar contorno, então vamos caprichar na bolinha. Pega a tinta preta. Tinta preta, ó, vou usar o boleador pra fazer o corpinho, ó. Faço aqui uma bolinha. Antigamente as minhas borboletas não tinham a cabecinha, não. Eu já achava muito difícil fazer borboleta. E como borboleta vendia muito, eu fazia borboleta tipo papum. Papum. Da bolinha do preto que eu colocava, eu já puxava as anteninhas. Olha aqui como é que sai fácil. Não erra, né, gente? E fica bem fininho. Ó, da bolinha preta. Puxa a anteninha. É porque tá meia seca a tinta. Rabinho. Eu não fazia rabinho pra fora, fazia rabinho pra dentro. Estudando os desenhos, eu percebi que com a rabinha pra fora fica bem melhor. Para eu não confundir com os detalhes da borboleta. Ó, agora vem aqui, ó. Gente, isso aqui é um trabalho assim, recíproco. Vocês dão like e eu ensino a vocês. Isso aqui sustenta uma família, isso aqui faz obra. Isso aqui faz com que você coloque pão na mesa dos seus filhos. Então, faz uma cartelinha dessa? Não, faz mil, gente. Faz mil. Tá? O detalhe da borboleta eu não boto não, mas eu vou botar uma aqui que eu tô muito inspirada. Tá bom? E vou, prometo, que eu vou aqui pegar o nome da menina que me pediu pra ensinar a fazer desenhos com boleador. Tá bom? Então, beijo pra vocês. Deixe o seu like. Até o próximo vídeo. Já vem outro vídeo aí, hein? Tchau.